Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, último dia de julho, 31 de julho. Vocês estão vendo aí, eu ainda vou sair depois de conversar com vocês, vou comer uma bela comida marroquina na embaixada. Mas já peço desculpas para aqueles que conversam comigo à noite, está chegando meio tarde hoje, porque essa conversa depende de um voo do Rio de Janeiro para Lisboa, e o voo parece que chega meia-noite. Eu estou gravando em Brasília e daqui não saio, mas é que a edição está voando. Minha filha, um dia como hoje, 31 de julho, em 1821, Dom João VI mandou incorporar o Uruguai ao Brasil e ao reino de Portugal e ao Garves e Brasil. 1821. As tropas brasileiras tomaram Maldonau e depois Montevideo. E não durou muito, não. Só para lembrar, os portugueses começaram se estabelecendo na Cisplatina, na margem de K do Prata, na Colônia do Sacramento, que está lá, uma belíssima cidade colonial portuguesa. Desde que descobriram Minas do Prata em Potossi, já lá do lado da Bolívia, mas só podia sair por ali, pelos rios. E aí havia interesse estratégico português. Não durou, Artigas continuou batalhando e ganhou a independência do Uruguai. Durou só quatro anos a província Cisplatina. Nós temos um grupo de gaúchos que se reúne com frequência ou com muita frequência nas redes sociais, que a gente chama o nosso estado de Cisplatina do Norte, um apelido carinhoso que lembra a história com os irmãos uruguaios, muito irmãos. E num dia como hoje, em 1971, circulou um veículo elétrico, mas não na Terra, na Lua. Pois é, e hoje demorou um pouco, mas hoje estão aí os veículos elétricos para evitar o problema de poluição do ar. Não sei se alguém já fez conta quanta poluição se provoca para produzir a bateria dos veículos elétricos, ou para produzir a eletricidade que recarrega a bateria dos veículos elétricos. É bom que a gente pense nisso também. E eu queria me desculpar com os amigos interessadíssimos pela história do Brasil. Eu falei ontem do Danilo Moura, o irmão de Nero Moura, e suas aventuras, que deram uma ópera, mas esqueci de dizer que era dia do nascimento dele, em 1916. E ele se alistou como voluntário para ser piloto de caça, caça e bombardeio nos céus da Itália. Morreu em 1990, no Rio de Janeiro, um dos nossos grandes heróis. Vamos, então, à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Assunto, o dia todo, hoje, foi o PIX do Bolsonaro. Então, tem gente que continua doando. Quando revelaram aí, eu não sei como é que revelaram, porque isso é segredo, é sigilo bancário, tá lá previsto no artigo 5º da Constituição, sigilo bancário também, e 17 milhões e 200 mil. A média de doações foi de 20 reais. Na verdade, a maior parte deu 22, né? Se a gente dividir o montante pela média de doações, vai dar aí uns 860 mil doadores. O interessante é que, estão discutindo isso na televisão e tal, o fato é que essa doação não está sujeita àquele imposto intervivos de transmissão, que é um imposto estadual, tem municipal também, parece que é 4% no máximo. Só que, com esse valor, não pega, né? Parece que tem que ser valores acima de 79 mil, algo assim, que é a transmissão do imóvel, doação do pai para o filho e tal. E no imposto de renda, se ele for declarar doações, é lá no capítulo do rendimentos isentos e não tributáveis. Então, está como... Deu tudo certo. Não sei, certo, vamos procurar alguma coisa aí para tentar atrapalhar, porque o pessoal viu que saiu pela culatra, né? Grandes multas, primeiro era multa por andar de moto, depois multa por falta do capacete, inclusive tentaram multar numa ponte que nem estava aberta ao tráfego, se não me engano no Rio Madeira, e depois o pano na cara, né? E, enfim, está aí o resultado. Bom, neste primeiro dia de agosto reabre o mais importante dos poderes, o que mais representa o povo, representa o povo diretamente. Eles estão lá para representar o povo na Câmara e os Estados no Senado. Todo mundo recebeu uma procuração, que é o voto, para representar a origem do poder, que é o povo. A Câmara vai votar de novo no tal arca-bolso fiscal, que é uma forma de passar por cima do teto de gastos, que foi aprovado no Congresso no tempo do governo Temer. Querem mexer na reforma trabalhista, que também foi aprovada no tempo do governo Temer. Vão insistir com aquele projeto de lei para censurar a rede social, eles não suportam a voz do povo. Que coisa incrível, né? Essa ágora, a ágora digital. A ágora era a praça grega onde os gregos, os afortunados gregos, nos tempos de Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos discutindo a democracia, o poder das cidades, né? Eram cidades-estado na época, Atenas, Esparta, Corinto. E aí foi o berço da democracia, é o povo poder falar. Eu assisti, eu já contei para vocês, uma das reuniões em Windec, na Suíça. Reunião com o prefeito, sob chuva, todo mundo de guarda-chuva, na praça. Batendo boca com, o nome eu acho que não é prefeito, mas enfim, era o chefe político dali, daquela região. Democracia direta, no caso. E democracia indireta é com o Congresso que está reabrindo. Neste primeiro dia de agosto, para tratar desses assuntos, né? Eu fico me perguntando se eles estão refletindo a vontade do povo mesmo. Bom, por falar em vontade do povo, vejam só. O Zé Trovão, no dia 21 de julho, agora, na rede social, pegou um discurso do presidente da república e insinuou que ele estivesse estimulando pequenos furtos em supermercado e usou palavras, adjetivos fortes contra o presidente da república. O líder, o líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, entrou no Supremo contra. Contra o Zé Trovão. E a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo, que está de plantão nessas férias do Supremo, que estão terminando, mandou para a Procuradoria-Geral da República opinar a respeito. E aí, a propósito, de novo eu vou ler, pela enésima vez, o que os constituintes escreveram em nosso nome na Constituição, no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O jurista Ives Gandra Martins, que assessorou os constituintes, já várias vezes disse que a palavra quaisquer está aí muito bem pensada, muito propositadamente, para mostrar que são quaisquer palavras e opiniões mesmo. Eu disse aqui, pode falar mal da mãe do presidente da República, da mãe do Papa, que a Constituição diz que são invioláveis. Agora, o estranho é que um próprio deputado que se beneficia por essa inviolabilidade, se ela houver, não acredita que ela exista, embora esteja escrito na Constituição. É muito estranho. Eu não sei como a psicologia pode explicar isso. Ele é protegido, ele pode usar quaisquer palavras, porque ele é deputado, a Constituição garante, mas ele não quer que o seu par, Zé Trovão, use. É muito estranho. De qualquer maneira, vamos ver o que vai dizer a Procuradoria-Geral da República, que é quem oferece a denúncia ou diz que não há crime a denunciar. Esse é o início de qualquer processo, de qualquer inquérito. Essencial. É um início essencial. Artigo 127 e artigo 129 da Constituição. Ministério Público é essencial. Num Brasil normal, onde haja Estado Democrático de Direito e devido processo legal. De Brasília, Alexandre Garcia. E aí, o senhor e presidente, o senhor e presidente. o senhor e presidente, o senhor e presidente. Obrigado.